A nossa candidatura surgiu como uma forma de contextualizar e de materializar também um bocadinho as nossas práticas e tudo que deram o nosso pensamento relativamente a estas questões de sustentabilidade e de preocupação com o meio ambiente. Este projeto acabou por ter várias áreas abrangentes, acabámos por abranger também a parte das instalações, nomeadamente naquilo que fazemos relativamente à utilização de energias renováveis e à utilização dos painéis fotovoltaicos. Temos também um grande enfoque nas pessoas, nas nossas pessoas, políticas internas de redução de consumo, quer do consumo dos plásticos de utilização única, com um incentivo à reciclagem. Mas também o sentido de envolver a comunidade para conseguirmos, de facto, junto de iniciativas de responsabilidade social, como limpeza de praias e reflestrações, também trazer um bocadinho à consciência dos nossos colaboradores o impacto que cada um tem e a responsabilidade de cada um em estas questões ambientais. Talvez um bocadinho para que também possa servir de inspiração a outras empresas, para que sigam também um bocadinho o nosso caminho e todos juntos consigamos chegar a um mundo cada vez mais verde e deixar o mínimo de vestígio possível nesta nossa passagem para a terra. A nível da organização do prémio, estamos muito contentes por estarem dos finalistas. De facto, mostra que o nosso esforço foi reconhecido. Ter-vos aqui e receber-vos aqui na nossa casa é ótimo. e ter pessoas tão especiais connosco e a partilhar connosco este momento é muito bom, muito gratificante. Então, agradecemos muito a vossa presença e todo o apoio que nos deram também nesta candidatura.